Aplausos Minha água tá com bota Aplausos São dois monstros Ontem os que foram dupla na resenha Foram campeões, chegaram em balada Agora tá na final um contra o outro Mota pediu pra começar Então vamo lá Eu quero ver, eu quero ver Songe Muito barulho pra brilhar Santamã DJ Na pronta Tira Nintendo pro outro Uô, uô, uô uô, uô uô, uô Uô, uô Ya, ya ya Da hora que a gente chegou Na final como a gente já havia dito Mas agora é o que eu falo Que eu mano, o resultado eu já acredito Que nessa fita meu mano Não vou falar de quem vai ganhar Vou falar que nós vai se esforçar E aí pra essa plateia vai fazer bonito E vem assim meu mano, vou te batendo E cê não tá mais desenvolvendo E uma desenvolvendo não consegue ver Que essa diz vai te enegrecer e vai ver Que vai tirar sua visão Porque eu faço você é um ramelão E não consegue juntar matemática com rap Porque cê não é função Mata ele Mata ele Mata ele Vai Vem vem Dá licença para começar Para poder me estressar Para uma alta MC Na final eu amassar Ele falou que vai me bater Mas eu acho que ele nunca é esperto Você quer me bater meu povo e sobreviveu Quarenta gol no ano no deserto Cê pode falar Você já se destaca Pode me bater antigamente Eu já resisti a chibata Você pode falar muita coisa Agora acabou com a sua vida Agora é final individual Vou me desperdiçar dessa mochila Se liga aqui nesse papo Você tenta até me ganhar Mas cê sabe que você nunca é prático Cê fala até de matemática Mas cê não passa de um pivete A sua adora vai ser incalculável Trazer CH Viu aqui Barulho para as rimas do Vota CH O ZERO CH E o beat do PC Meu Deus O PC é engraçado Os caras acham que tá montando no Youtube E o PC tá fazendo o beat Eu lido do PC E o PC Os caras falam no beat Eu ficava na minha batalha Então eu posso ouvir também Posso mandar aqui mano Bravo lendem Ae, 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 cês sabe que não tem mistério, é o segundo round, eu vou ganhar essa batalha de dois a zero, porque eu acabo com a sua vida, é um campo minado e meu espírito é de vedinamita, pode que você nunca conhece, CH já vem e guarda sua prece, sabe porquê? Hoje, paz é o seu fim, cê vai pro muro da lamentação de Afinidade de Berlim, pode que você não conhece, você tá só, CH quando te bate cê sabe que não tem dó, você tenta me atacar, mas essa você é pior de tijolo em tijolo, muralha de Jericó CH te mostra que é MC cê sabe que cê não tá pronto pra guerra, CH já vem, cê faz preço na terra e eu sou só tragédia Eu não deixava Seguro o BO, Seguro o BO, Seguro o BO E eu tô indo pra Jericó, se diz pra isso é E as burárias ruirão porque eu chamo Josué E aí, ô meu bom, cê quer falar de 40 anos no deserto De mata é de certo, mas agora eu falo Missão dada pra minha missão cumprida 40 anos no deserto sem terra prometida E aí, eu falo assim, junta com os meus Não adianta pagar de Jesus, se fecha com os fariseus Não adianta que irmão, você é um vacilão E eu falo minha rima sem divã Cê vai para o terreno alheio roubar todo o tesouro Então vou é te chamar de acã E aí, cê quer continuar falando de carregar Ou dois a zero fazendo a clima, pode pá Então agora eu vou ter que repetir outra coisa A ver, não entendeu? A prepotência vai te matar Terceiro! 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 Aê família! Último round dessa noite Vamo vibrar com muita força Eu quero ver, eu quero ver! Sangue! Matou ele filha da puta! Ai caralho! Se você tem essa cultura, como eu amo essa cultura, grita em rir! Rope! Rope! Se você tem essa cultura, como eu amo essa cultura, grita em rir! Rope! Rope! Queria de Jericó ou vacilão, lê a bíblia que você parece com a mula de Balaão E ae, o seu pode pá, porque hoje é roleta russo, o Mota vai te batizar! Ele falou que eu sou Jesus e fecho com os fariseus, com muita calma ajudando os plebeus Porque você veio à toa, Jesus era simples, nunca fez excepções de pessoas Nunca fez excepção de pessoas, por isso eu te mato agora nessa improvisação Com Jesus eu até joguei basquete, sabe por quê? Ele foi batizado no Rio Jordão Rope! 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 Rope você não vai pra longe, você é falsa Bíblia desmatida, é um homem que confia no homem, é, por isso eu não confio em você, e agora eu faço a rima então, a que você rejeita você paga de Jesus que fala do Deus do amor, e depois vem falar que eu tô expulso dessa seita não, não, não aliado, mas agora você vai ser desimado é porque eu vi uma parada na Bíblia Deus é amor, mas em síguia dele pega a justiça Amém irmão Aleluia Aleluia Glória a Deus Vamos lá, vamos lá Escolhe um só Vamos lá Barulho para as rimas do Mota CH Mota CH Mota campeão da edição É Mota Calma Fale Amém Cadê Que Caralho Kas Obrigado.